Quer saber onde assistir Venom? A última rodada? Então já sabe, fica até o final desse vídeo que eu te conto tudo! E um breve review sem spoilers! Fala Nerds Geeks e Freaks! Aqui é Cadu, e eu já vi Venom 3! E Tom Hardy aparece mais uma vez muito à vontade como personagem, com muitos palavrões e violência. E na versão dublada, o Guilherme Briggs dando um show à parte, como sempre. Eita porra! A gente tá lá, cara! Se você é fã da franquia de filmes do Venom, vale a pena ver o último filme no cinema. Agora eu vou te contar quando o terceiro filme do Protetor Letal vai passar nos streamings. Ah! Você usou o nome! Mas antes de tudo, não esquece que só aqui na NGF Sem Limites, você confere todas as novidades sobre as estranhas dos streamings, e muito mais conteúdo de Marvel e DC, tudo isso feito especialmente pra você. Então mereça aquela moral, né? Não se esquece de deixar aquele joinha se você curtiu o meu conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Pronto? Então, bora! Venom A Última Rodada é o terceiro e explosivo capítulo da franquia. Dessa vez, a de Brock e Venom estão metidos numa enrascada daquelas, fugindo de inimigos tanto no planeta Terra, quanto no planeta de origem do simbionte. A tensão tá no talo e a cada passo a dupla se vê mais cercada, sem ter muito por onde escapar. No meio dessa bagunça, Ed e Venom precisam tomar uma decisão que pode mudar tudo e talvez marcar o fim da parceria mais louca de todas. Com cenas insanas cheias de ação, o filme traz Venom destruindo geral e devorando inimigos, enquanto luta lado a lado com Ed. Mas a treta piora quando outros simbiontes alienígenas aparecem por aqui, prontos para capturar o anti-herói. A amizade, ou melhor simbiose, entre Ed e Venom será levada ao limite, com ameaças vindo de todos os lados e desafios brutais. E promete um encerramento épico e emocionante para essa jornada alucinante. Quanto ao vilão tão aguardado que nu, não posso revelar nada ainda. E se a presença do Rei das Trevas no filme vai revelar algum gancho para o futuro, quem sabe com o próximo filme do Homem-Aranha, saberemos em breve. Mas você quer mesmo é saber quando o último filme do Venom vai passar no streaming, né? Antes de contar, você já sabe, a NGF Sem Limites tá dando um presentão pra você. Clica no link da descrição e do comentário fixado desse vídeo, que você terá acesso a 30 dias grátis no Amazon Prime Video. Não perca sua oportunidade única de ver filmes e animações baseadas em quadrinhos de graça por 30 dias, além de frete grátis em suas compras na Amazon, e-books e muito mais vantagens. O terceiro filme do Venom é distribuído pela Sony Pictures, portanto, vai passar no novo streaming da Sony, Sony One, cerca de 60 a 90 dias após sua estreia nos cinemas. Você pode conseguir 7 dias grátis no Sony One através do Amazon Prime, e também ver os filmes Venom 1 e Venom Tempo de Carnificina na faixa pra se preparar pro terceiro filme. Então aproveite nosso link de um mês grátis no Amazon Prime. O filme também pode sair antes para aluguel e venda no Amazon Prime, e também em plataformas como Max e Netflix. Então fica de olho no comentário fixado de descrição desse vídeo, que postaremos todas as atualizações de datas de streamings assim que o filme estiver disponível. E valeu você que viu o vídeo até aqui, confira no card nossa playlist com os streamings onde vão passar todos os principais lançamentos do cinema. Mas e aí, vai assistir a última rodada em casa no streaming, ou vai no cinema com a galera? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia, e se você já assistiu o filme, comenta que eu quero muito saber sua opinião. Tamo junto? Aqui é Cadu, e vejo você no futuro. E não esqueça pra assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante, e compartilhe os vídeos, e se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks, é você que dá nome ao canal e faz parte dessa história. Rumo a 20k de inscritos.